Todo mundo acompanhou na Band News FM, a Argentina jogou muito bem e superou a Polônia por 2 a 0. Mesmo assim, a Polônia se classificou, esse indigente time polonês que abriu mão de jogar e só conseguiu a classificação porque o México teve gols anulados e não conseguiu fazer o terceiro gol contra a seleção da Arábia Saudita, caso contrário, seriam os mexicanos que estariam comemorando hoje. Também por causa do goleiro, gente. Aquele goleiro que eu não sei falar o nome, não sei escrever o nome também, não sei o que é mais difícil. Caramba, ele garantiu sozinho porque era pra ter sido um 5 a 0 esse jogo aí, pelo menos. Catou demais. 5, 6 a 0, é. Catou demais. E que sufoco, como foi emocionante acompanhar aquele finalzinho, né, gente? Foi demais. Esse grupo realmente entregou o que prometia, né? Estava embolado, prometia emoção e emoção não faltou. Os poloneses ficaram 3 minutos no campo ali esperando, desesperados, roendo as unhas o resultado do jogo do México e quando o apito suou lá, a festa começou no estádio em que a Polônia jogou.